de surpresa, mas a real é que eu tenho que ser um pouco menos cabaço também bom, a gente tá banindo, banir jacal, velho tirar esse jacal de jogo aí, conseguir tirar jacal e docaeb é nóis é pior que o jacal saiu, docaeb ficou por enquanto cara, eu gosto de jogar de mouze, mas como nunca foi um boneco que eu treinei muito para as md10 eu nem uso, tá ligado? mas talvez eu devesse usar um pouco mais tentar covão hoje, meu irmão, não sei, talvez se eu tiltar mais pra frente a gente pode fazer, se eu tiver de boa a gente vai jogar no rainbowzinho tudo depende do amor salve Lucas Freitas, meu querido, é nóis salve Adalberto eu não sei se eu perdi estrelas, se eu perdi estrelas me avisa, por favor o bagulho é louco e aí Lucas Capitani tudo ótimo, mano aquele amarezon da massa? hoje não, ué por que que eu tenho banir hoje? em breve vamos ter cara, tão banindo o clash, velho eu vou botar pra banir mira eu não queria tirar o clash, não queria tirar a mira do game tiraram o clash, mano decisão estranhita, mas tudo bem banir o eco, clash, tetri, jackal boa noite opa, boa noite boa bom, começa aqui, lavanderia, sala de fornecimento sem a menor sombra de dúvidas, já temos uma caveira, então a gente tem um roamer no time cara, é real, é que eu precisava, é que a gente precisava de um mute ou de um O Echo tá banido, cara Eu vou meter uma Valkzona Vamos descobrir se temos aquele Fantasinha camarada ou se estamos suave Salve Cristiano Salve pra você e pra sua mina aí É nóis Ou um salve pra ela e pro mano dela Que é você, né, tamo junto Tô esperando o Ray Tracing, Luan Aí vai ser top Tá com o ventilador ligado? Não Tá vazando o som? Se tiver uma preocupação séria Eu tô com a senso do meu mic meio alta Mas Não tô nem com o ar ligado, nem nada Só o PC Deixa eu ligar um pouquinho do filtro de som Liguei o filtro de som, vê se dá uma aliviada O filtro do microfone é tranquilo Ele não é muito pesado, não Bom, as câmeras a gente tá ligado, né Os caras entram daqui mirando ali Assim, ó Então eles nunca olham Não, eles olham pra cá Eles... Eles tem daqui pra olhar ali Restam 10 segundos A gente vai mandar uma Khan aqui 5 segundos de contato Uma Khan Você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos Não tem nada Jammer, ativado! Arame farpado, ok Evil Eye em posição Nova gravação, ok Jammer iniciado Evil Eye ativado Mas que vista linda Ativando, Jammer Opa, boba Trocando carregadores A câmera foi. Beleza. O Romer é aquilo. Ou ele morre ou ele leva 3. Nesse morreu. A câmera foi. Beleza. Ou ele morre ou ele leva 3. A parte boa é que Ghost a gente sabe que não tem, né? Algum sinal? Alguma call? Nada por enquanto. Aqui em cima, velho. Não precisa faltar, hein? Boa, mano. Peguei termite e kill. Cara, é da hora que com a Val que você vê que eu consegui garantir duas entradas do fundo, mano. O mesmo perigoso é o corredor atrás de mim ali, né? Tem um nômed aqui. Tá indo palco, eu acho. Tem que ir. Esse cara do fundo, hein? Cuidado aí, LJ. Ah, mas tá tancado. Eu tô olhando aqui, mano. Ó. Já tá ali na escada. Tá aparecendo aqui. Dois, dois, dois. Tem um embaixo lá, mano. Outro escada. Tá aparecendo. Explosivo, C4, remo... Subiu. Boa time. Boa, boa. Sem fantasminha os camaradas nessa aqui, hein? Porra, foi nice, né, Matheus? Caralho, 4x5. Enfim, vambora. Dormitório infantil, cozinha, palco. Dormitório infantil é o melhor mesmo. Cara, a Valkyzona funciona bem aqui. Mas eu acho que vou brincar de uma mãe nessa. Acho que funciona. Consigo ajudar a tancar. Ele tem escudo. Vai funcionar. Cara, então. Você viu uma parada dos drones, né? Que eu, querendo ou não... Eu sempre dou sorte no Rainbow Six. É que eu... Mano, direto. Eu vejo quando o cara vai me dronar e eu... Mano, quando o cara drona o lugar que eu tô e não me vê... Mano, é lindo. Foi que nem com o Zaval, que ele dronou até ali... Metadinha do corredor e não me viu, tá ligado, mano? Isso é sensacional. É a melhor jogada que pode acontecer pra mim... É quando o cara drona o lugar que eu tô e não me enxerga, tá ligado? É um alívio tão grande, mano. Nada me deixa mais feliz do que o cara dronar e não me vê. É surreal. João Vitor, estamos no MD10, querido. Que Lorde, mano. Tá louco. Salve, Jean. Salve, mãe do Jean. Um beijo pra vocês. Tamo junto, gente. Valeu pelo apoio aí na live. Sempre um prazer ter vocês. O famoso pegou um droninho ali. Humilde, humilde. Humilde. Mano, essa parede aqui não vara e eu consigo colocar um shield aqui, ó. Os inimigos têm um desativador. Carregando! O Magnete cuida da gente. Períno de defesa. Cara, pegou a janela, mas podia ser melhor. Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó. Estamos protegidos agora. Boa. Ele cobre a janela. Não tem rush dali. Eu consigo cobrir corredor e eu consigo cobrir aquela portinha ali. Eu consigo cobrir corredor. 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 As minhas belezinhas tóxicas estão prontas. O tamanho do meio de... Magneto pronto. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Minha porta. Recarrega! Carrega! Plantando C4. Alvo detectado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Pegaram. Boa, mano. Caralho, onadíssima a partida, velho. O cara tá tentando dronar pra tentar fazer alguma coisa, mas só um milagre agora, velho. Alvo tem que me dar um clutch daquele. Só mais 15 segundos. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Nossa, me pegou ainda. Rapaz, o Monk jogou bem, velho. Eu não vi ele passando, não. Foi boa. Boa, time. Não vi ele passando, não. Ele foi por cima, velho. Caraca. Deu bom. Uh! Tensei, mano. Cara, esse time aqui eu não sei como é que é o rango dos caras, não. Mas MD10? Difícil eu tá caindo com uns caras muito brabo, né? Ah, como eu odeio defender cozinha neste mapa, meus queridos. Mas vambora. O bloco tá aberto. E mira também. Nham, 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 nham. Não há maisinho. Num bombe que eu não gosto muito, mas vambora. Ô, Luciano, perdão, velho. Tô bem. É nóis, mano. Mantenha a área e as bombas protegidas. Ó a marmita aqui, ó. Hora de reforçar a proteção. Os inimigos... Saco de lixo sempre parece player, velho. Tem uns formatinhos, né? É cruel. Sabe, velho? Parece, mano. É normal, velho. Você olha pro saco de lixo e já fala, Opa! Ó o Patife ali. Não, o player ali. É outro, é outro. É o melhor decói dos videogames. Saco de lixo. Cadê esse drone? Tem um drone aqui, eu estou em pânico. Ah, precisa fechar a alça, ponto. Sei lá. Cinco segundos e contando. Tô indo fechar o sapão. Tá, a gente vai deixar um aberto aqui, ó. Deixa ficar aberto? Tá bom. Isso. tô recarregando. Revor munição. E vai pronto pra ação. Hmm. Tá ali, tem um Montagne e um maluco atrás mirado. Eu tentei, eu imaginei que devia ter, mas eu tentei ruxar nas costas do Montagne e pegar ele de costas no melee. Puta, eu joguei mal, mano. Aqui o primeiro imagem foi razoável. Atrás dele tá... Esqueci o boneco. Dá cá. Gridlock. Isso aí. Não é gridlock não. Não é gridlock não, é a outra. Tudo bem. É isso aí, pode tirar o like mesmo. Qual a melhor arma do jogo, na sua opinião? Eu gosto muito da... Cara, eu gosto da AUG, eu gosto da MP5, eu gosto da arma da Ashe. Eu gosto da... Não, a vinha falada. Nômade. Cada Nômade. Os ativadores de bomba em posição. Resta, o último agente aliado. Costas, LJ, provavelmente. Valeu. Valeu, valeu. 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 Os caras jogaram... Jogaram direitinho. 5x5 metros de termite? Gosto. Eu não gosto das armas, eu curto muito espaçados, sabe? Tlá, 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 tlá. Eu gosto... Tlá, tlá. Não, não. Esse barulho que eu fiz foi um barulho de burst. Não gosto de burst. É uma base do tiro mais rápido, manja? Caramba. Vai atrás comigo ali, o Ashe. O quê? Lá na área de obras. Quer o quê? Área de obras comigo. É, é o que eu tô pensando. Tô só... Vou só dronar antes, mas vou pra lá. Eu vou deixar um drone posicionado lá. Boa. A bateria do Bench é bolada também. Arma do Jäger, não gosto. Não consigo, não encaro. Não é assim, né? O que eu acho, né? Melhor pra mim, não pro game. Eu não tô avaliando imparcialmente, não. Tô dando mais opinião mesmo. E aí, não encaixo muito bem com a arma do Jäger, mano. Difícil pegar uma kill. Será que a do Jäger é a mesma que a da Valky? Não é, né? Eu gosto muito da arma da Valky. E é uma arma meio meia boca, que é a arma da Valky, daquele mano do FBI lá. Cuidado. Você tava posicionando o drone de óbvio. É, não. Basta no way. É melhor jogar a minha cabeça pra repetir a garanada. Tá bom, mano? Não mudei, não mudei, não mudei, não mudei, não mudei, não mudei. Ah, esqueci de mudar, burro. Esqueci de mudar, burro. Vou ligar uma. Vai mais botado Ele mudou Ó, tem um ali ó Boa Nice, mano Nossa, que entrada foda, time Foi lindo, foi lindo Nossa, os caras lá devem estar tiltando, mano O celular tocando, o fim, cara Nossa, socorro Cara, será que eles vão insistir embaixo ou será que eles vão... Provavelmente sim, é improvável Era querer que sim Beleza Sacos de lixo que parecem inimigos Fato dos games Fato 2 Barril vermelho sempre explode 3 Item verde é cura Ou poison Putz, aí ó Dá pra eu ir lá, hein, Duet Tô pensando nisso aí também Tô pensando, tô pensando Mas agora tem que entrar com tudo, velho Vambora Eu vou spawnar certo nessa Uhum Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Os pares não vão esperar que rusharam foi na frente, não foi atrás Hum Mesmo lugar Perdei o drone O drone localizou uma bomba Vambora Você encontrou uma bomba, vá até lá em cima da Tílian Vambora Vou ligar já No descanto pra ele Tirei Tivei Tivei uma Valk ali, jogou uma câmera Tivei uma Valk, uma Valk Ela vazou Ela vazou Explotado Vara, vai pra Tílian Vara, vai pra Tílian Valeu, valeu Tem um na direita No L ali Puxaram um P4 com dano Mirada aqui na porta, em Ligar mais uma Liguei 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 Que atropelo, velho Tamo na live, vai sair em vídeo O bagulho foi louco Vambora Oh, meus queridos, é nóis, viu Valeuzão pela partida aí Cê é louco, hein Que time brabo, os adversários sem gost Mano, o bagulho foi louco Aí, pô, aí é brabo, né, mano Aí é brabo Cê é louco O cara da doze no banheiro Aí depende, né, mas enfim Nossa, foi boa demais, velho Atropelamos, mano, atropelamos Foi muito da hora Mas que brabo